Olá pessoal, vim trazer mais uma peça de encomenda finalizada, maravilhosa ficou essa peça, mas antes eu já vou pedindo para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa like e deixa nos comentários o que achou dessa peça, tá? Olha só, é uma capa de galão d'água, eu já tinha feito uma dessa da cor caramelo com rosa mesclado da barroca, agora eu fiz a branca com o lilás mesclado da barroca, olha que lindo que ficou essa capa, eu usei o barbante 6, me sobrou isso daqui, só que esse barbante ele é da Euroroma, número 6, e eu tinha ocupado para fazer, quem viu meus vídeos anteriores, eu tinha mostrado uma capa de galão d'água, duas eu tinha mostrado, uma desse modelo com caramelo com rosa mesclado e uma com outro modelo que era preta com branca, então os detalhes daquela capa preta com branca, eu usei os acabamentos, as flor com esse fio, então ainda deu para fazer essa capa aqui, e ainda sobrou um pouquinho, assim, ó, que já dá para fazer alguma flor, alguma coisinha com ele, e utilizei, para quem quer saber a cor, é, deixa eu ver, 9587, da barroca, é um lilás mesclado bem bonito, ó, aí me sobrou isso daqui, Gastei bem pouco, então eu vou passar as medidas para vocês, essa parte de cima aqui, ó, Ela ficou medindo 25cm, daqui onde começa a descida do galão até aqui, ela ficou com 46cm, e de largura ela ficou com 44cm, e ela ficou me pesando 512g, tá bom? Porque ele é um ponto que vai mais fio, porque ele é o ponto leque, né, é, como é que fala? Esqueci, esse detalhinho aqui, esqueci de falar como é que fala, ponto e relevo, né, aí vai um pouquinho Um pouquinho mais de barbante, né, e olha o detalhe, desse bico de acabamento, que você pega aqui nessa laçadinha, olha que lindo, é, lá do canal da Stephanie Borges, Vou deixar na descrição do vídeo, olha que lindo esse detalhe, ela é bem rápida de fazer, eu comecei ontem de manhã, só que eu não pego direto, eu tenho criança pequena, então eu não pego direto Porque eu tenho meus afazeres da casa também, e aí eu vou, conforme eu vou pegando, eu faço ligeirinho, né, aí depois eu terminei de madrugada, que eu dormo tarde, né, e eu finalizei, e agora de manhã eu finalizei a flor, e agora também acabei colando ela com fio de seda 100% polipropileno Essa flor, gente, eu fiz lá do canal da Edilene Fittipaldi, olha que linda, muito linda essa flor E eu vou mostrar agora pra vocês como que ela fica no galão, tomara que dê, porque tem vento aqui na Chopana, e Chopana é área de festa, tá gente, e eu tô na mesa aqui fora Que é juntar essas folhas aí, e aí eu vou mostrar como é que fica lá no galão pra vocês, porque tem um galão aqui que eu uso eles pra fazer minhas encomendas, tá Olha como é que ficou, que lindo que ficou Ó, fica bem no meio a flor centralizada Aí aqui o bico de acabamento Fica bem lindo, né, olha que lindo A parte de cima, ó E aí, essa aqui é a capa da minha mãe, né Aquela que eu tinha feito, eu tinha feito conforme a videoaula, né Duas correntinhas aqui, ó, de separação Só que eu achei que ficaria melhor com uma correntinha Então essa capa aqui, eu fiz com uma correntinha Pra ela ficar um pouquinho mais fechada Então eu fiz assim, ó, e olha como é que ela ficou legal Aqui, porque aqui já embaixo ela se abre um pouco por causa do bico de acabamento, né Ó Então aí eu preferi fazer uma correntinha, tá Porque depende muito do ponto da pessoa também, né Às vezes a que faz a videoaula, ela tem um ponto mais apertado Que vira assim E ficou muito lindo, né Então dizem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa capa Eu achei muito linda Vou mandar foto pra minha mãe, ela vai amar E vou dar ideia pra ela se ela quer fazer a capa de liquidificador Com a mesma cor, né Que vai ficar bem bonito Ela tem aquele liquidificador que é o modelo quadradinho embaixo E aí eu vou dar ideia pra ela se ela quer fazer a capa do liquidificador Nesse mesmo modelo Com essa mesma cor Vai ficar bem legal Então o vídeo de hoje era esse É esse Espero que tenham gostado Agora eu vou pra outra encomenda Vai ser tapete meia lua Quando eu tiver pronto eu venho trazer pra vocês, tá Tô fazendo bem rápido as minhas encomendas aí Porque eram encomendas de dezembro E eu deixei pra janeiro porque eu costurei em dezembro Então eu tô agilizando agora, tá bom Então um abraço pra vocês Um ótimo restante de domingo E até o próximo vídeo Tchau, tchau